Seu dispositivo acaba de se conectar com uma frequência estranha e especial, uma frequência de outro universo. Já é tarde demais para desistir, e você não vai querer desistir. ZY7A LEM, esta é a frequência 7 além, a gente trouxe o horror de volta e você está embarcando em um ônibus sinistro para uma jornada para além dos limites da nossa realidade. Aqui, o impossível se torna possível, as sombras ganham vida e os mistérios do multiverso se tornam reais. Não perca a sanidade, segure-se em mim e prepare-se para encontros inexplicáveis, experiências assustadoras de pessoas iguais a mim, iguais a você, pessoas que podem estar ao seu lado. Feche a cortina, apague as luzes, mas nunca, jamais fique só. Eu sou o Luciano Milice, seu anfitrião, amigo, guia e protetor nessa madrugada interdimensional. O cara que trouxe o universo paralelo para a festa. A partir desse momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nessa madrugada, para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice, bem-vindos à Frequência Sete Além. Luciano, meu nome é Mateus e eu tenho 30 anos. Na época, eu era apenas mais um na multidão, um desenvolvedor, um cara comum de Curitiba, mergulhado na rotina do código, da programação e da cafeína. Eu passava meus dias entre linhas de código e reuniões intermináveis na empresa, alimentando a minha mente com lógica e algoritmos. Voltando da empresa numa tarde cinzenta, o trânsito fervilhava ao meu redor. Uma dança caótica de metal e asfalto me cercavam e me acompanhavam. O motor tremia embaixo do capô e uma trilha sonora monótona me acompanhava no rádio. Então, como um suspiro súbito, o meu carro falhou. Ele teve um problema elétrico, com o coração martelando no peito, eu deslizei para o acostamento, aproveitando que o carro ainda não tinha parado totalmente e fui buscar abrigo na borda da estrada. Na verdade, não era exatamente uma estrada, uma área urbana, era uma avenida. Mas aquela área que eu parei se assemelha a um afastamento, um acostamento, mas é uma rua urbana. O fio invisível da ansiedade estava ao redor de mim, enquanto eu comecei a me preocupar. Poxa, bem na hora de eu ir embora, eu tenho que passar por isso? Que droga. Bom, paciência. O jeito agora é eu ligar para a seguradora. E foi o que eu fiz, Luciano. Confesso que, com os meus trinta anos de idade, já passei várias vezes por esse tipo de problemas no carro. Mas eu não sabia que esse dia seria assustador e mudaria a minha vida para sempre. Eu me senti um estranho no meio daquela paisagem urbana familiar. Eu conheço bem ali. Como se a cidade estivesse se contorcendo ao meu redor, conspirando em silêncio contra mim. Na calçada, eu aguardava solitário, cercado pelo vazio da tarde. O mundo ao meu redor parecia desfocado, distante, como se estivesse suspenso em algum limbo entre o tempo e o espaço. De repente, enquanto eu estava lá, com meu celular na mão na calçada, esperando o bendito socorro ouvir, eu senti um toque súbito no meu braço. Esse toque rompeu a bolha da solidão e me fez saltar. Eu tomei um susto. Eu não tinha visto ninguém se aproximando, mas quando eu olhei, sim, alguém tinha se aproximado de mim. Eu me virei e me deparei com uma figura sombria. Uma garota cuja presença eu nunca esqueci. Ela era mais um enigma do que uma resposta. Seus olhos pareciam não ter vida. Sua pele era pálida e parecia desafiar a própria natureza, como uma máscara de doença e tristeza. Sob o grosso cobertor cinza que ela usava, que era como se fosse uma manta, Ela emanava um frio que penetrava até nos meus ossos, enquanto as suas unhas eram grotescas e longas e agarravam meu braço com força. Sua voz rouca sussurrou no meu ouvido, carregada de um eco macabro. Ela disse Então, repentinamente, como ela havia aparecido, ela saiu andando para longe. E eu confesso que o meu susto foi tão grande que eu não quis acompanhar a sua ida. Ela foi embora, me deixando com mais perguntas do que respostas. E o eco daquela sua pergunta começou a pulsar na minha cabeça. Sete além, o que é? Eu tive um presságio de que tempos sinistros estavam por vir na minha vida. A seguradora finalmente chegou e resolveu o problema do carro, me resgatando daquela incerteza na calçada. Eu segui para casa, mas a presença da garota assombrava os meus pensamentos como uma sombra persistente. Os seus traços macabros, o seu hálito pestilento, a sua voz rouca, ecoavam na minha mente como um mantra sinistro. A frase, sete além, o que é, ressoava como um enigma sem solução, alimentando a minha dúvida crescente. No caminho para casa, o rádio permanecia em silêncio, como se até mesmo as ondas sonoras se recusassem a tocar na presença daquela aura das trevas que agora me envolvia. Eu me sentia derrotado, amaldiçoado, como se algo maligno tivesse se fixado na minha alma após aquele encontro com aquela garota. Sabe quando você sente que pegou alguma coisa da pessoa? Era assim que eu estava me sentindo, Luciano. O peso daquela experiência pairava nos meus ombros. Era terrível. Eu estava sufocado lentamente em uma escuridão sombria. Eu cheguei em casa como se eu fosse um espectro sem rumo. Uma sombra em meus próprios passos. Eu não sabia nem para onde ir dentro da minha própria casa. Eu estava com fome, mas ao mesmo tempo a fome parecia não existir. Era como se, aos poucos, eu ia deixar de ter fome. Estranho, não? Ao mesmo tempo, sede também parecia que eu não sentia mais. Eu tinha necessidades, eu estava carente de coisas, mas eu não sentia ânimo para consumi-las. Eu fui tomar banho. O banho não me trouxe nenhum alívio, nenhum conforto. A água parecia incapaz de lavar a melancolia que estava agarrada na minha pele. Era uma segunda camada, uma camada suja de maldição que aquela moça colocou em mim. Na cama, o conforto habitual desapareceu. Foi substituído por uma sensação de desencaixe. Você, Luciano, e os inscritos do seu canal sabem o que é essa sensação? De deitar a cama parecer não estar confortável? Você não estar confortável com o seu próprio corpo? Era isso que eu estava sentindo. Meu corpo e a cama estavam em frequências diferentes. A desmotivação se instalou como uma névoa densa no meu espírito. Me envolveu de uma maneira gelada. Eu estendi a minha mão e fiz como todo mundo faz. Peguei o meu celular, mas a tela brilhante não ofereceu nenhum conforto para mim. As redes sociais, normalmente uma distração para todo mundo, pareciam vazias e sem sentido. Sem graça mesmo. Eu deixei o celular de lado e tentei desesperadamente encontrar o sono. Eu tinha que dormir. Eu tinha que acordar melhor, sem aquela sensação horrível. Mas parece que o sono também não queria me encontrar. Até que eu meio que consegui dormir. Meu sono foi como se fosse um labirinto de tormento. Duas horas que se esticaram como uma eternidade de agonia. Isso mesmo. Cada instante era uma batalha contra demônios internos. Um mergulho nas profundezas do desconforto naquela cama. A cama era um campo de batalha. Meu corpo era uma prisão de suor e ansiedade. Comecei a sentir azia. A azia começou a queimar a minha garganta. O descompasso do meu coração não deixava eu dormir. Parecia que tinha uma escola de samba no meu peito. Ao mesmo tempo, a minha pressão aumentou tanto que eu senti o meu pescoço doer. De repente, o primeiro sinal sobrenatural. Eu comecei a ouvir risos e vozes ecoando nos cantos escuros da minha casa. Uma sinfonia de inquietude que me impedia de encontrar paz. Cada pensamento que vinha na minha mente era um pensamento negativo. Um pensamento de derrota. Um pensamento de perda. Era como se algo maligno não quisesse que eu relaxasse. Como se o tempo estivesse me empurrando em direção a algo muito ruim. Até que finalmente eu consegui dormir. E será que foi bom? Olha, eu tive um pesadelo. No meu pesadelo, eu caminhava por uma rua sombria que se estendia diante de mim. Olhos monstruosos me observavam nas calçadas dessa rua. Eram pessoas feias, distorcidas. Pareciam sorrir com maldade, com malícia. Enquanto eu continuava a seguir em frente a minha marcha no meio da rua sozinho. Essas pessoas nas calçadas me observavam. Me observavam enquanto eu me arrastava como um prisioneiro condenado. Havia um abismo. Um buraco enorme no fim da rua. Aquilo era uma promessa silenciosa de morte. Eu sabia que se eu chegasse ali eu ia morrer. Eu continuei andando, andando, andando. Eu ia chegar naquele abismo e eu ia morrer. Só que algo me chamou a atenção atrás de mim. Eu me virei e vi aquela garota da rua. Aquela garota que tinha tocado o meu braço. E olha que interessante. Ela estava muito diferente. Ela estava transformada. Ela tinha virado uma visão celestial. Ela estava linda. Estava saudável. Não parecia realmente ela. Ela estava radiante e serena em sua beleza. Ela me olhou e disse Muito obrigada. Seu agradecimento ecoou na minha cabeça. E ela começou a flutuar e ir para o céu. E me deixou lá sozinho com aqueles demônios. Que tinham a aparência exatamente oposta à dela. E eu continuei caminhando em direção ao abismo. Meus pés foram afundando no chão, lamacento. Como se o próprio solo quisesse me engolir. Até que eu gritei e acordei. No dia seguinte. Bom, eu tinha que trabalhar, não é mesmo? Eu me arrastei para o trabalho. Embalado pela sensação de tristeza e depressão. Que pairava sobre mim como um manto cinzento. O café da manhã em casa. Não foi bom. Eu não consegui tomar. Teve o gosto amargo. Não tinha gosto de nada agradável. Por mais que eu comesse as coisas que eu mais gostava. Nada me descia. Eu tinha uma sensação de estômago vazio. Eu não conseguia comer. Parecia que algo apertava o meu pescoço. E eu estava soltando em mim um cheiro ruim. Eu estava exalando um odor muito estranho. Eu tinha sede. Bebia água. Mas a água me dava mais sede. E eu estava tremendo. Comecei a sentir dores no corpo. E eu não sabia se era porque eu tinha dormido mal. Ou por causa do pesadelo. No caminho do trabalho. Distraído. Eu fui manobrar. E acabei raspando o carro. Naqueles postes de placa. Ou seja. Eu não estava com sorte mesmo. Foi um lembrete amargo da fragilidade da minha concentração. Como eu estava distraído. Eu não estava conseguindo focar em nada. Eu estava sem energia, Luciano. Sequer para achar aquilo ruim. Eu nem lamentei. Nem pensei em nada. Eu vi que o carro raspou. Continuei indo para o trabalho. Eu só queria me deitar e dormir. Não tinha mais interesse de nada. No trabalho. Eu fui uma sombra do que eu costumava ser. Eu estava lutando para me manter à tona. Num mar de tristeza e apatia. Cada tarefa que eu tinha que fazer era um desafio monumental. A minha mente estava uma tempestade de pensamentos nebulosos. O tempo passou durante aquele dia sem eu perceber. A minha fome e a minha sede tinham silenciado. E eu estava com uma sensação de opressão. Eu estava sentindo algo realmente segurando o meu pescoço. Uma força invisível me sufocando. O dia foi tão rápido que eu perdi as horas e não consegui fazer nada de bom. Teve uma pequena reunião de trabalho que eu perdi. Eu não estava lá na hora. Não estava interessado. E todo mundo percebeu que eu tinha perdido. Desconfiado de que eu estava doente. O peso da incerteza começou a me apavorar. E eu estava sem energia para procurar médico. Eu não queria nem ir no médico aquele dia. Eu só queria ir para a minha casa descansar. E foi o que eu fiz. Eu fui para a minha casa para tentar dormir. Quando eu finalmente enfrentei, eu estava desconfiado que eu estava doente. Eu não sabia o que fazer. Não tinha ânimo para ir no médico. E as posições na cama não agradavam. Mas quando eu finalmente consegui dormir, meu celular tocou. E eu acordei. Que droga, não? Bom, eu atendi o celular sem enxergar muito bem. Coloquei ele no ouvido, sem prestar atenção que horas eram e quem podia estar me ligando. E uma voz masculina grave falou. Sete além, o que é? As palavras desse estranho foram como flechas afiadas que perfuraram meu coração. Ele falou isso, sete além, o que é? E foi embora. Desligou a ligação rapidinho. Ou caiu. Comecei a chorar. Aquilo estava me atormentando. Comecei a me sentir angustiado e desesperado. Era como se algo além da minha compreensão estivesse me arrastando para um abismo de loucura. Uma obsessão macabra que estava me envolvendo. Bom, com muito esforço. Muito esforço mesmo. Eu me levantei da cama e fui até o meu computador. E eu digitei sete além. O que é? O resultado da pesquisa foi um portal para um mundo de horrores desconhecidos. Um portal, modo de dizer, né? Não abriu um portal na casa dele. Ele se deparou com coisas assustadoras. Que ele não sabia o que era sete além. Ele nunca tinha ouvido falar. Ele não era como nós. Que já estamos familiarizados com o termo. E ele leu tudo aquilo. E viu que era um universo paralelo. Que as pessoas iam e voltavam e contavam relatos. E alguns falavam que era uma lenda urbana, uma tripasta. Outros falavam que o Luciano, você, havia criado tudo isso e manipulado milhares de pessoas para acreditar. Outros falavam que era uma cidade. Outros falavam que era um bairro. Outros falavam que era apenas um conto. Mas aquilo me assustou demais. Essa noite passou da mesma maneira que a outra. Interminável, sem eu conseguir dormir. Com pequenos cochilos, interrompidos por pesadelos horríveis. Cada visão era mais terrível que a anterior. O medo estava me envolvendo demais. Eu sentia que algo tinha grudado em mim. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem para o meu chefe. Assim que deu o horário comercial. Eu mandei para ele falando que eu não ia trabalhar. Pedi perdão. Falei para ele que realmente eu estava muito doente. Que eu ia no médico. Eu tinha que mudar aquela situação. Para minha surpresa, o meu chefe respondeu super agressivo. Ele respondeu de uma maneira grossa. Me deixou perplexo. Ele foi ignorante comigo. Até meio que ofensivo. Meio que não. Muito ofensivo. Eu não entendi o porquê daquela resposta tão grave que ele me deu. Fiquei atônito. Confuso. Aí, eu me arrumei e chamei um carro de aplicativo para ir para o hospital, onde atendi o meu convênio. Era melhor eu não ir dirigindo. Eu já tinha batido o carro. Eu não estava afim disso de novo. E o carro tinha apresentado o problema dois dias antes. Então, eu queria realmente que um aplicativo me levasse e me trouxesse sem estresse. Eu chamei o aplicativo, o carro de aplicativo e eu estava exausto. O motorista me cumprimentou, confirmou o endereço, o hospital. Eu falei que sim. Deitei a cabeça no vidro. Poucos minutos depois, ele falou, ô, doutor, chegou. Eu olhei para a rua e não era a rua do hospital. Eu falei, meu amigo, onde a gente está? Ele falou, ué, foi onde o senhor pediu a corrida aqui nesse bairro de Curitiba. Quase já saindo de Curitiba. Eu falei, não, eu não pedi para vir aqui. Ele, olha no seu aplicativo. Você pediu para vir aqui. Inclusive, eu confirmei quando você entrou. O motorista começou a ficar hostil comigo. E aí eu percebi que não adiantaria eu discutir com ele. Então, o que eu resolvi fazer? Desembarcar e pedir outro carro de aplicativo. Eu saí do carro e percebi que eu estava num lugar muito desolado. Muito longe de onde eu tinha que estar. Muito longe da minha casa. Eu estava num lugar que não tinha nada a ver com o destino que eu tinha que ir. E para piorar, eu tive uma sensação de que eu já tinha visto aquele lugar. Aquela rua, com aquelas casas, era exatamente o cenário do meu pesadelo. Só que era de dia. E era em Curitiba. Como isso é possível? Eu tinha sonhado com uma rua da minha cidade que eu não conhecia. E agora eu estava nessa rua. Na verdade, eu tinha tido um pesadelo, né? Mas, agora eu estava lá. Naquela rua. Durante o dia. Eu peguei o meu celular para pedir outro carro de aplicativo, como eu tinha me proposto. Porque era o único jeito de eu sair daquele lugar urgentemente. Invadir a frequência para te pedir um favorzinho de chocolate. Não se esqueça de curtir esse relato. Se inscrever no nosso podcast. Se inscrever também no nosso canal de YouTube. E seguir a gente nas redes sociais. Arroba oficial 7 além. Continue agora com o relato. Obrigadinha de morango. Porque, afinal, eu precisava ainda ir para o hospital. Só que aí, quando eu peguei meu celular, eu fui ver se tinha alguma mensagem do trabalho. Não tinha. Mas eu vi a mensagem do meu chefe, super agressivo comigo. Quando eu subi para ver o que eu tinha escrito para ele, se era possível eu ter escrito alguma coisa que tinha duplo sentido. Que ele pudesse me tratar mal. Eu notei que eu tinha enviado para o meu chefe uma mensagem repleta de palavras cruéis e ofensivas. Que eu não me recordava de ter escrito. Isso mesmo, eu tinha ofendido o meu chefe. Falado um monte de coisa bem pesada. Como isso era possível? A sensação de eu estar perdendo o controle sobre a minha própria mente e os meus próprios atos. Me assombrou. Eu fiquei apavorado. Ele viu que ele tinha mandado mensagens agressivas para o próprio chefe dele. Coisa que ele não se lembra de ter feito. Assim como o Uber também, que ele chamou, não era para o caminho. E ele lembra de ter até, inclusive, dito para o motorista. Quer dizer, o motorista lembrava que ele confirmou o endereço. Mas aí o que acontece? Ele ficou tão desesperado que ele conta aqui. Caminhei em busca de clareza, mas a minha mente estava confusa. E ao passar por uma viatura policial para pedir ajuda, na verdade os policiais me chamaram antes. Eles fizeram um sinal para eu me aproximar. Eu me aproximei com a boa intenção de realmente falar com eles. E pedir para que eles me levassem para o hospital. Porque eu já estava me sentindo com febre. Eu estava me sentindo tonto. A visão já não estava boa. Quando eu cheguei perto dos policiais, o policial falou para mim o seguinte. Sete além, o que é? Uma vertigem terrível tomou conta de mim. Meu corpo enfraqueceu na hora e eu senti uma pressão horrível em mim. Os policiais começaram a rir. E a risada deles começou a ecoar em volta de mim como uma sinfonia de maldade. E eu não entendi nada. Eu senti uma febre tão grande e a minha visão turva que eu comecei a andar que nem um alcoolizado bêbado, trançando as pernas pelas ruas. E as ruas foram ficando desertas e as minhas pernas foram ficando fracas, vacilando a cada passo. E eu fui andando daquele jeito, me escorando nos postes, me escorando nos carros, me escorando nas paredes, até que algumas pessoas se aproximavam. Não estava tão vazia a rua. E essas pessoas só falavam uma coisa para mim. Sete além, o que é? E depois que elas viam a minha confusão e meu pavor, elas davam risada. Uma risada sinistra, carregada de maldade. E elas iam embora. Idosos, crianças, homens, mulheres, pessoas de todo tipo, se aproximavam com a boa intenção de me perguntar Sete além, o que é? A voz deles parecia distorcida, parecia mais grave, mais assustadora. E os olhos deles também, quando eles falavam Sete além, o que é? Os olhos ficavam amarelos. O tempo pareceu começar a se diluir em um borrão. Meus pés começaram a latejar de dor. Eu já não sabia há quanto tempo eu estava andando. E eu estava muito suado. Muito, muito suado mesmo. A confusão foi tanta que eu percebi que eu não tinha mais o que fazer. Eu precisava urgente de cuidados, de socorro. Eu não estava conseguindo discernir qual era a melhor saída dessa situação. A minha vida estava praticamente destruída. E eu fui caminhando, caminhando, passando por essa situação digna de um filme de terror. Ainda mais com febre. Poderia ser delírio da febre? Não. Eu já tinha tido delírios de febre e sei que é bem diferente disso. Até que uma hora eu não aguentei mais. Eu me encostei numa parede e fiquei observando a rua. A rua suja, indistinta diante de mim. Todos pareciam olhar para mim. Todo mundo que passava. Eram poucas pessoas. Mas passavam e olhavam para mim. E eu pensava assim. Que horas são? E eu percebi que estava anoitecendo. Como era possível estar anoitecendo? Eu tinha saído de casa de manhã. Mas como meus pés estavam doendo provavelmente eu já tinha perdido o dia todo. Algumas pessoas começaram a se aproximar de mim que estava sentado no chão e dar muita risada. E jogavam água em mim. Jogavam sementes na minha direção. Para machucar mesmo. Jogavam sementes na minha cara. Elas queriam me ferir fisicamente e emocionalmente. Cada impacto era como uma flecha atingindo a minha alma. Enquanto eu me perguntava o que eu fiz para Deus para merecer isso. Bom, estavam me jogando sementes. Aquela água podre. Fedida. Uma água que nem parecia possível de ser bebida. E ao mesmo tempo que jogavam essa água jogavam sementes também. E me faziam às vezes a tal pergunta. Sete além? O que é? Essa pergunta era repetida incessantemente como um mantra macabro que ressoava nas profundezas da minha alma. E eu pensava em gritar a resposta. Falar. Não sei. Não quero saber. Não me interessa. Ou pensava em falar um palavrão. Mas eu não tinha forças. Eu estava com uma sensação de desamparo. Desespero. Eu estava afundado nas trevas. Amaldiçoado. Comecei a chorar. E nesses soluços eu me vi cheio de sujeira e lágrimas. Eu não conseguia compreender como eu tinha chegado naquela situação. Lentamente eu notei que estava escurecendo demais. Eu fui levantando, apoiado na parede. Me ergui com o corpo exausto e dolorido demais. O cenário ao meu redor era estranho e desolador. Nada era familiar nas ruas que eu conhecia. Era como se eu tivesse sido transportado para um mundo distante e esquecido. Mundo perdido no tempo. Onde o progresso havia estagnado e a decadência era a regra. Eu estava me tornando quase que um párea. Eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia quem eu era quase. Eu já não me lembrava direito da minha vida. Eu caminhei vagarosamente procurando uma maneira de voltar para minha casa, mas já nem ligava mais. Se eu morresse por ali, estava bom. Foi então que um homem surgiu saindo de uma porta de madeira. Ele se aproximou falando para eu ficar calmo. Ele era gentil e tinha uma voz reconfortante. Eu já tinha sido maltratado. Tão maltratado naquele dia que eu não estava conseguindo mais confiar em ninguém. Porém, ele se aproximou com tanta cautela que eu não fugi. Ele trazia uma manta velha, rasgada, suja, fétida, na cor cinza. E ele me cobriu como se ele quisesse cuidar de mim, como se eu fosse um morador de rua. Então, ele olhou bem nos meus olhos, com aquele rosto envelhecido e marcado pelo sofrimento. E eu pensei, ele está pegando ar para falar. Ele vai falar, sete além, o que é? Mas não foi o que ele falou. Ele falou assim, meu nome é Jô Ilson. Não esquece, por favor, Jô Ilson. Eu existi. Um dia eu existi. Eu nasci. Eu fui alguém. Não esquece. Então, ele acenou para mim e voltou para a casinha dele. Acenou novamente, antes de entrar, e fechou a porta. Eu saí cambaleando pelas ruas desconhecidas, coberto naquela manta, impregnado com cheiro de cachaça. A fome e a sede pareciam, ao mesmo tempo, dilacerar o meu estômago. Eu andava e me afastava cada vez mais da casa do Jô Ilson. E eu pensava, será que não era melhor eu pedir ajuda para ele? O único que me deu algo, o único que foi decente comigo, eu pedi, sei lá, uma cama para eu dormir, um canto, água, comida. Só que a sede começou a vir de uma maneira muito forte. e eu acabei bebendo água de poças que estavam no chão. Eu bebi muita água de poças, eu não consigo nem lembrar quantas poças foram. Eu andava, encontrava essas poças e me saciava a sede, mas nada saciava a fome. E eu estava andando daquele jeito, a minha pele estava mais branca do que o comum e rachada, meu corpo estava magro e meu cabelo estava emaranhado, parecia pertencer a outra pessoa. Como era possível eu ter me transformado em tanto tempo, mas eu era eu ainda? Eu tinha virado quase um esqueleto pálido e doente em questão de um dia. Bom, a minha percepção é que tinha se passado um dia. As memórias começaram a ir embora e eu já não sabia mais muitas coisas da minha vida. Como Mateus. eu não lembrava muito da minha vida fora daquele lugar, fora de sete além. Os meus pés descalços estavam inchados e doíam a cada passo, mas eu continuava. Eu queria voltar para Curitiba. Eu fui andando, tentando reconhecer os lugares e foi amanhecendo devagarinho. E minhas pernas doíam tanto que eu já não conseguia dobrar o joelho e nem deixar esticado. De repente, eu tive uma sensação de reconhecimento e notei que eu estava em Curitiba. Eu não senti alegria nem tristeza, apenas uma sensação de vazio. Eu já não tinha mais vontade de sobreviver. A tontura e a febre continuavam e eu sentia a minha pele gelada ao mesmo tempo que eu tinha febre. Eu percebi que além de eu estar de volta em Curitiba, eu estava no bairro onde fica o meu trabalho. Isso até que acendeu uma centelha, uma pequena sensação de esperança. Só que antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, alguém se aproximou de mim. Eu fui abordado por um colega do meu trabalho. Ele me reconheceu. Ele estava preocupado com a minha condição. Ele falou, Mateus, o que aconteceu com você, cara? Faz 15 dias que você desapareceu. Você saiu, não veio mais para o trabalho, sua família está preocupada, você não está voltando para o seu apartamento mais. O que aconteceu? Esse amigo disse também assim, cara, você está horrível. Você mandou uma mensagem estranha para o nosso chefe e vazou. Todo mundo acha que você teve um surto. Tem gente que acha até que você já morreu. Eu tentei responder para ele, mas a minha voz parecia que tinha transformado numa, como eu posso dizer, um bolo de terra. Quando a sua voz fica muito seca e você não consegue nem falar, você não consegue emitir nenhuma palavra. Parecia que eu tinha respirado toda a fumaça e toda a terra do planeta. Eu não conseguia emitir nenhuma frase. Esse meu amigo, meu colega de trabalho, não se preocupou com o fato de eu não conseguir articular nenhuma resposta coerente. Ele estava tão preocupado que ele fez como se ele fosse um farol de esperança no meio das trevas. Com muita dedicação e compaixão, ele disse que ele ia me levar para um hospital e depois para uma delegacia para a gente ver o que aconteceu. Eu sorri e ele falou, credo, o que aconteceu com seus dentes, cara? Tudo podre. Espera aí que eu vou pegar meu carro. Ele pegou o carro dele e eu embarquei. Percebi que eu estava com um cheiro muito ruim. No caminho em que nós estávamos indo para o hospital, eu percebi algo estranho na calçada. Era uma pessoa que estava brilhando, um brilho estranho, um brilho dourado. Eu nunca tinha visto isso. mas algo dentro de mim disse, olha aquela pessoa, é ela, é aquela pessoa. Eu tentei enxergar e era uma pessoa brilhando e o carro estava passando exatamente no local onde o meu carro tinha quebrado naquele dia em que a mulher tinha me tocado. Eu pensei, será que aquela pessoa brilhando é a garota? Eu fiz sinal para o meu amigo parar porque eu não conseguia falar direito. meu amigo me ignorou, ele não conseguiu entender, ele estava preocupado em me levar para o hospital e preocupado em respirar puro. E além disso, o carro estava indo tão devagar por causa do trânsito que sem escolha, já que ele não ia parar, eu abri a porta e saí do carro em movimento mesmo. O trânsito estava devagar, então nada ia me acontecer. Eu pulei do carro e na rua eu já corri em direção àquela luz, aquela pessoa que estava brilhando, pelo menos eu estava vendo, no mesmo lugar onde eu tinha quebrado o meu carro. Será que era aquela menina? Do outro lado da rua o brilho permitiu que eu visse quem é que estava brilhando. Era um homem, mas não era eu. Era um homem alto, magro, com o cabelo preso em rabo de cavalo. Ele estava falando no telefone. Era um homem normal, só que ele estava brilhando. Eu me aproximei dele e acho que ele não me viu chegando. Eu me aproximei e parecia que ele não percebeu a minha presença. Assim que eu me aproximei eu segurei o braço dele. Ele se assustou muito com a minha aparência e mesmo com aquela voz travada cheia de poeira e barro eu apertei o braço dele e falei sete além o que é? Nesse exato momento que as palavras deixaram os meus lábios uma sensação de alívio tomou conta de mim a minha febre passou na hora a tontura desapareceu e eu comecei a sentir uma energia um vigor novamente que eu não sentia fazia uns três dias três dias pra mim pelo menos o homem ficou todo confuso e eu percebi o brilho dele sumindo rapidamente eu saí correndo deixei o homem lá confuso e o meu amigo também nem sei onde ele estava naquela hora com o carro dele ele estava me procurando provavelmente corri de volta pra minha casa cada passo que eu dava eu estava impulsionado por uma força renovada ao chegar em casa eu tomei um banho revigorante fiz a minha barba que estava descuidada eu comi como eu nunca havia comido antes comi tudo que tinha na geladeira a refeição foi devorada de uma maneira desesperadora a cada passo que eu dava dentro de casa parecia que eu flutuava de alegria o sabor dos alimentos estavam preenchendo com uma sensação de conforto e felicidade então eu deitei na minha cama e dormi o melhor sono da minha vida um sono restaurador como se todas as tensões e preocupações dos últimos dias tivessem ido embora sido levadas pelo vento Luciano eu fiquei novamente em paz em paz e relaxado bom quando eu despertei eu entrei em contato com a minha empresa e detalhei a situação eles me falaram que eu tinha sido demitido porque além de abandono de emprego eu tinha ofendido o patrão só que eu expliquei que eu tinha passado por problemas mentais surto um surto e eu falei que eu poderia envolvê-los em medidas legais se eles não me recebessem pessoalmente para conversar eles aceitaram eu fui lá no dia seguinte para uma conversa franca e embora eu não tenha recuperado meu emprego não foi possível recuperar eu consegui pedir perdão para o meu chefe pelas mensagens e consegui receber uma indenização de demissão a demissão de abandono de emprego e de justa causa foi convertida para demissão normal por mais que eu tentasse eu nunca consegui entender como eu enviei aquela mensagem para o meu chefe com aquelas palavras grossas e nem como eu pedi um carro de aplicativo para um lugar estranho será que eu estava possuído Luciano ao vasculhar as minhas roupas eu encontrei algumas das sementes que haviam sido arremessadas contra mim naquele local estranho e desconhecido aquelas sementes eram provas de que eu tinha realmente ido para um lugar existente um lugar físico que sete além era real o que que eu fiz eu como bom nerd eu decidi plantar uma dessas sementes em um pequeno vaso um cachepozinho que eu tenho eu estava curioso em saber o que ia nascer dali com muito cuidado e atenção eu preparei a terra e acomodei a semente ansioso para ver o que ia brotar uma semana depois eu tive um sonho onde novamente eu estava naquela cidade ameaçadora só que agora eu não estava indo em direção ao abismo eu observei as criaturas monstruosas na calçada mas elas não estavam olhando para mim elas estavam olhando para outra pessoa um homem que estava andando em direção ao abismo era um homem alto confuso de cabelo preso em rabo de cavalo sim era o cara que eu tinha pego no braço na rua eu tinha passado para ele a maldição eu vi também o joilson o morador local ele estava junto com a multidão de estranhos só que ele me viu e ele acenou para mim amigavelmente em algum momento não sei como o homem de rabo de cavalo que estava caminhando em direção ao abismo já estava com a perna afundada na lama quase ele se virou para trás e me viu nesse momento eu comecei a brilhar e subir aos céus e eu disse a ele muito obrigado a sensação de paz e libertação me acompanhou enquanto eu emergia daquele sonho eu acordei bem só que eu fiquei intrigado com o significado oculto por trás de tudo isso eu decidi compartilhar essa história com você e o pessoal do seu canal Luciano para garantir que sim tudo é verdade e também para dizer que o pobre joilson que me socorreu lá em sete além um dia ele existiu ele viveu e ele foi alguém eu sinto que eu tinha a obrigação de dizer isso por último eu quero citar dois fatos curiosos Luciano que aconteceram comigo em decorrência a tudo isso o primeiro fato foi que meses depois quando eu estava numa balada aqui em Curitiba eu fui abordado por uma mulher linda ela me segurou no braço e disse assim nossa que bom que você conseguiu passar pra frente também me perdoa tá ela falou assim eu não sei como isso funciona eu só vi você brilhando na rua e sabia que eu tinha que encostar você e falar aquilo eu perguntei se ela sabia o que era Sete Além ela falou que ela pesquisou e acha que é uma bobeira mas que ela não tem interesse em investigar nessa noite eu acabei até ficando com essa garota nessa balada a gente trocou o whatsapp mas a gente nunca se falou acho que não há interesse da nossa parte em reviver aquele assunto o outro acontecimento estranho que aconteceu comigo depois disso Luciano foi que um dia logo depois que eu voltei de Sete Além vamos dizer assim ao retornar do meu trabalho eu encontrei a porta do meu apartamento escancarada eu conversei com o porteiro para entender o que aconteceu e ele relatou que um casal muito bem vestido alegou que tinha autorização legal e tinha a chave para entrar na minha casa eles pareciam ser autoridades sem hesitar eles invadiram o meu espaço e confiscaram o meu cachepô que eu tinha plantado a semente a semente estava brotando um espécie de brotinho de feijão azulado uma coisa que eu nunca vi meio transparente meio neon o sentimento de invasão e perplexidade me dominou enquanto eu me perguntava quem seriam essas pessoas e porque elas se apresentaram como autoridade interessada naquela modesta planta e como sabiam dela e bom Luciano é isso eu não tenho mais nada para falar a respeito espero que você leia o meu relato não precisa contar no vídeo mas se contar vai ser um prazer saber o que as pessoas pensam um grande abraço do seu inscrito Mateus e essa foi a frequência sete além a única que te leva com segurança e muitos sustos para outra dimensão muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo diretamente para os seus ouvidos fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto meu nome é Luciano Milice nos vemos em sete além sete além a gente trouxe o horror de volta desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos conseguimos desconectar seu aparelho mas talvez algo tenha atravessado para o seu mundo fique agora com seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores desfazio amigas Obrigado.